Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Costurecia Comari. E hoje eu vim trazer um assunto bem importante, né? A máscara de proteção. A gente vem costurar hoje e essa máscarazinha aqui, essa daqui é de tamanho infantil, tá? Que eu vou estar deixando as medidas pra vocês no vídeo, que é essa aqui. Esse aqui é Vinícius, meu filho, pra quem não conhece. E vai estar usando aqui a máscarazinha infantil. E... Opa, desculpa. E essa aqui é a máscara pra adulto, tá? Que eu fiz. E é dupla face, ambas são dupla face, então você pode estar fazendo aí na sua casa. E temos também essa aqui, que é bem fácil de fazer. Pra quem não tem máquina de costura e quer uma coisa mais rápida e mais em conta, também você pode estar fazendo essa aqui, que eu vou estar explicando mais no final do vídeo como você fazer, tá? E elas vocês podem estar utilizando aí se for necessário, né? E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever e não esquece de deixar o seu gostei, tá? E compartilha também com outras pessoas. Porque tem algumas pessoas que precisam aprender também a fazer, porque é uma coisa assim, bem urgente, né? Esses dias aí do coronavírus. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Não esqueça de se proteger, usar bastante álcool gel e estar se higienizando, lavando bem as mãos. Não esquecer também de, se for possível, lógico, né? Você permanecer em casa o máximo que der pra evitar o contágio aí com essa doença, tá? Deus abençoe a cada um. Então vamos lá no nosso vídeo. Então, vamos fazer a nossa máscara. Primeiro a gente tem uma adulta e uma infantil. E as medidas adulto é uma e a infantil é outra, porém pouca diferença, tá? A infantil você vai precisar fazer de 18 centímetros, ok? 18 por 16 centímetros. Você vai fazer um retângulozinho simples, né? De 18 por 16. A de adulto você aumenta 2 centímetros. Você vai fazer um retângulo de 20 centímetros por 18 centímetros, tá? Então vai ter, você vai precisar cortar no seu tecido assim. Aqui eu vinquei porque eu tava gravando, só que não ficou legal a gravação, não saí. Você vai precisar de um elástico para o adulto. Você vai precisar colocar 19 centímetros, 2 elásticos de 19 centímetros. E para o infantil, 2 elásticos de 17 centímetros, tá? Vou separar aqui o infantil e vamos costurar esse aqui. Ou vice-versa, tanto faz. Você vai vincar, já tá aqui os dois tecidos, porque eu vou fazer ele dupla face, ok? Você vai marcar o seu meio. Você pode passar no ferro, marcar direitinho, né? Aí você vai vincar aqui. Marcou. Certinho. Você dá uma distância de 2 centímetros aqui do meio. Você pega sua fita métrica. 2 centímetros e meio. Daqui do centro. Você marca, ó. Até marquei aqui. Tava gravando, né? Aí marca. Deu essa distância aqui de 2 centímetros e meio e marcou. Você pode também marcar com um pique, né? Pegar essa tesoura aí, ó. Dá um piquezinho. Pra você marcar. Ok? Agora você vai separar os dois aqui. O forro e o direito. Você vai pegar onde que você marcou aqui. Você vai criar uma prega de 1 centímetro. Não precisa ser maior do que isso. Aqui. Dessa forma aqui. Aqui, a partir de onde que tá o piquezinho, né? O meu piquezinho nele tá aqui. Ele está aqui, né? O meu piquezinho. Eu vou marcar. Uma preguinha de 1 centímetro. Não precisa ser uma prega grande. Tá? E vou prender aqui com o meu alfinete. Do meio também pra dentro. Eu vou fazer a mesma coisa. Deixar uma preguinha aqui de 1 centímetrozinho. Tá? Já tá vincado aqui no meu meio. E vou marcar com o alfinete. A mesma coisa aqui, tá? Onde que tá o piquezinho, ó. Você dobra. Aqui, ó. O meu piquezinho tá aqui. Onde que tá marcado aqui, tá? Aí, você vai dobrar em cima do pique. Deixando uma preguinha aí de 1 centímetro. Não precisa ser exatamente esse 1 centímetro não, tá? É só pra você se basear e ter uma noção de quanto você precisa deixar. Vou prendendo aqui só pra ficar certinho. Você pode vincar com ferro. Da forma como você desejar. Aí, feito isso, você vai costurar. E a mesma coisa você vai fazer no forro. Tá? Dobrou. Você vai pegar aqui onde que foi o piquezinho. Dobrar mais ou menos 1 centímetrozinho aqui. A preguinha. Opa. Aqui no meio também. Dobrou. Aqui também no local do pique. Você vai fazer isso. Sempre vou marcar pra você não se perder, né? Ok? Agora, você vai costurar. Você vai pegar aqui. Vai pegar a sua... O seu... Dessa forma aqui. A gente vai costurar pelo direito. Porque depois a gente vai embutir, tá? Então, você vai pegar aqui o seu elástico. Vai posicionar ele dessa forma aqui. Na pontinha mesmo. Ok? Deixando uma margenzinha pequena pra costura. Que é quando a gente vai costurar aqui do lado. Então, não precisa deixar... É na pontinha, mas deixando uma margenzinha pra costura. Daí, você vai costurar ele aqui. Dá remate. Ó. Mantendo a sua preguinha. Vai segurando a sua preguinha pra que ela não disfarça. Agora, você pegou... Tá vendo aqui o seu elástico? Você dá a volta com ele sem dobrar ele. Sem enrolar ele, tá? E deixa a mesma distância que a distância aqui pra você costurar. A sua costura. Ok? Aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Que é desse lado aqui. Vai encaixar assim. Deixando a margenzinha de costura, né? Arremate. Agora, as pregas, elas estão ao contrário. É mais fácil pra gente costurar, né? Passou as pregas. Vou pegar aqui o meu elástico. E encaixar aqui dessa forma. Deixando a minha margen de costura. Ok? Aí, você vai fazer a mesma coisa. Exceto colocar o elástico com o seu tecido do forro. Tá? Você só vai prender mesmo as preguinhas aqui pra ele não sair do lugar. Prendi de um lado. Vou prender do outro lado. E vou encaixar aqui, tá? Só que direito com direito. No caso, agora a gente vai tirar os alfinetes, né? Porque pra gente não se furar. Tirar aqui todos os alfinetes. Não tem problema, porque essas preguinhas, elas não vão ficar presas. A gente só marcou pra costurar, tá? Aí, direito com direito. Dessa forma aqui. Direito com direito. Você vai deixar aqui um espacinho aqui no meio pra desvirar. Deixar aqui. Coloca o seu elástico pra dentro. Já marca aqui um espacinho. Deixei uns cinco centímetros pra você poder desvirar. Senão, você não vai conseguir, tá? Ou mais um pouquinho. Deixa eu ver quanto eu deixei aqui. Cinco, é. Mas pode deixar um pouquinho mais pra você conseguir desvirar, tá? Aí, agora a gente vai começar costurando aqui. Bem na beiradinha. Deixa a agulha dentro, né? Vira. E vamos costurando aqui. Com o nosso elástico pra dentro. Agora, vamos costurar. Agulha dentro. Vira. Sempre colocando o elástico pra dentro. Porque, às vezes, ele quer ficar pra fora. Tá? E sempre quando for colocar o elástico, tem que olhar pra ele não ficar virado, tá? Ele tem que ficar na mesma direção. Pra não dar problema depois. E vamos costurar. E cuidado pra não costurar o elástico aqui. Ó, o meu elástico, ele tá aqui. Se eu não empurrar ele pra lá, eu posso prender ele aqui. E não fica legal. Então, dou empurradinha nele aqui. Ok. Fazendo isso aqui. E agora, eu vou costurar até aqui. Deixando espaço pra me desvirar. Ok. Deixei o espacinho pra me desvirar. Vou tirar meu alfinete. E vou desvirar a minha máscara. Depois é só você dar um pontinho na mão, passar, que fica tudo certinho. E o bom de tudo é que é lavável, né? Vai ficar assim. Vou passar e já volto pra mostrar como ficou. Aqui você pega uma linha e uma agulha e dá um pontinho nesse buraquinho aqui, só pra fechar mesmo. Tá? E a infantil é a mesma coisa, não tem diferença. Só você costurar a mesma coisa. Ok? Temos aqui a nossa máscara. Então, pra gente fazer essa máscara, ela é bem rapidinha e bem simples também, tá? Pra quem não tem máquina de costura, você vai ter uma cola em casa ou cola quente, que é o que a gente vai estar fazendo aqui, tá? Isso aí é mais fácil pra você achar. Você vai precisar de TNT. TNT é super barato e você usa muito pouco, tá? Se você comprar um método de TNT aí, dá pra fazer muita coisa. Então, já vai ajudar bastante. Você vai precisar cortar 18 centímetros, tá? 18 por 20. Aí, você vai pôr 18 por 20. 20 é o comprimento, 18 é a largura, ok? A única coisa que você vai precisar fazer aqui é as dobradinhas e uma bainha e encaixar o seu elástico, tá? O elástico, ele tem 20 centímetros. A gente tá colocando aqui um elásticozinho simples também, de 20 centímetros de comprimento, ok? Aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, você vai pegar, cortou, vamos dobrar assim. Não precisa ter um tamanho exato, o importante é você dobrar pra que fique franzido. Tipo um lequezinho, sabe? Aí, você faz isso, deixando uma margenzinha pra fazer a bainha, tá? Vou colocar aqui de peso a minha tesoura mesmo, ok? Aí, você vai pegar, né, a sua cola quente que você tiver e você vai colando esses pontinhos aqui, só pra segurar esse franzidinho, tá? Aí, coloca um pinguinho, né, não precisa nem muito. Cuidado com a cola quente, porque pra você não se machucar, ok? Ela cola bastante, aí faz a mesma coisa do outro lado. Um pinguinho. Só pra segurar o seu lequezinho. Ok, coloca aqui. Ó, feito isso, já ficou assim. Você tá vendo? Tá no formatozinho. Só que aqui tá mole ainda, eu vou esperar secar um pouquinho. Pra gente dar continuidade no restante. Agora que a gente já deixou dar uma secadinha, não tá mais quente. Só um pouquinho mesmo, ainda tá molinho, mas já dá pra fazer. Você vai dobrar, faz uma bainhazinha só pra não ficar assim, né? Você pode fazer com a cola quente mesmo. Um pinguinho só, quando você for fazer essa bainhazinha, coloca só muito pouquinho de cola quente. Porque se colocar muito, fica grossa, né? Então, não fica legal. Só pra você conseguir virar mesmo o seu TNT, tá? E mais uma vez, cuidado pra não queimar a sua mão. Ok? Aí, a mesma coisa do outro lado. Só um pinguinho mesmo. Pouca coisa. Não muita. Só pra você conseguir fazer essa bainhazinha. Opa! Aí, dobra. Uma bainhazinha fininha, tá? Pra não ficar tão desconfortável. Isso aqui é só pra uma emergência. Caso você precise e não tenha... Não, é uma coisa de emergência. Você faz, né? Que você já tenha aí algo a mais. Colar um pouquinho aqui. Ok. Aí, agora, vai ficar assim. Vira aqui o lado. Sai colando tudo. Você vai pegar o seu... Elástico. Estou usando esse elástico aqui, mas você pode usar o elástico que você tiver em casa. E vai colar aqui, tá? Vamos lá. Vou passar aqui. E... Você vai colar bem na pontinha. Dessa forma aqui. Tá? Vai pegar outra parte do elástico. Com cuidado pro elástico não ficar virado. Você vai pegar pro mesmo lado, tá? Ele tem que tá igual. Ok? Aí, você vai virar. E vai encaixar do outro lado. E aqui, a gente vai dobrar fazendo uma bainhazinha. Então, você vai passar um pouquinho de cola, né? E vai dobrar esse pedacinho aqui. Com cuidado pra você não se queimar. Você cola esse pedacinho. O outro lado também. E faz a mesma coisa do outro lado. Repete a mesma coisa do outro lado. E essa aqui é uma máscara simples, rápida e fácil de fazer, tá? Que você pode fazer sem costura, né? E está utilizando em caso de emergência. Que às vezes você não encontra a máscara aí fácil, tá? E TNT é super fácil de encontrar. O elástico também. E a cola, né? Que você pode estar utilizando aí a cola quente. Bom, aqui está as nossas máscaras, né? Que você pode fazer... E ainda fica... É dupla face, né? Que você pode usar dos dois lados. E essa aqui que é super simples, né? Que é de TNT. Você pode estar fazendo aí. Ok? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. TNT. TNT.